O WhatsApp de hoje é da Priscila Moreira. Na semana passada ela participou denunciando um buraco na avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Agora é um novo vídeo mostrando que nada foi feito. Na última quarta-feira a subprefeitura da Sé nos respondeu dizendo que o buraco tinha sido tapado justamente naquela madrugada. Mas como a gente pode ver ele continua no mesmo lugar. Olha Priscila, a subprefeitura da Sé disse que na semana passada respondeu sobre o serviço executado em outra numeração. Hoje sobre a sua denúncia eles ainda não responderam, mas a gente vai cobrar.